é uma nova forma de otimizar o seu PC em um clique é isso mesmo o steak x que vai jogar x1 ali com a galera x14 x4 apostado com tio nine e eu tinha em companhia ele passou para o pessoal dos inscritos desde lá no chat um arquivozinho bate que esse chama esse aqui ó regedit bate é o regedit do steak x é mas não é o regedit do capa da gente é para limpar os arquivos do computador tá vou deixar o vídeo dele aqui para mostrando para vocês tá ok e como é rapaziada o primeiro Que link, mano. Olha o link. Esse link aqui, ó. Olha aí, ó. Estoura aí o bagulho lá. Pode ir para o seu PC. Vai ficar lisinho. Vai ficar lisinho. Esse é o link para quem quer botar o bagulho do tempo. Esse bagulho. Mota fé, meus lindos. Meus aliados. Meus estudos. Do criança, vai ficar mal. Aí, galera. No link, vou deixar o link nos comentários. Tem esse arquivozinho aqui, ó. Você vai baixar ele. E simplesmente dá um clique nele aqui, ó. Pronto. Só piscou a tela. Que o meu praticamente está limpo, tá? Ele já limpa. Vamos ver o que é aqui o arquivo. Esse arquivo, ó. Para você ver, não tem vírus nem nada, ó. Limpa a pasta temp do Windows. Limpa tudo. O prefect do Windows também. Que fica... Vai juntando arquivo, gente. Vai pesando. Aí vai pesando o computador. História, cookies, recente. Limpa tudo, ó. Beleza? É esse aqui que ele ensinou. Só deu o cliquezinho e já faz a limpeza do seu computador. E outra coisinha também que ajuda bastante, gente. É a limpeza do cachê do próprio aplicativo, tá? Do Free Fire. Estou aqui no meu BlueStacks 5.1.100. A versão vazada, tá? Consegui, cara. E eu não tinha testado direitinho, cara. Testei esse simulador. Mano. A sensibilidade dele está ótima, 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 ótima. Pouquíssima queda de FPS. Eu estou jogando com ele agora, tá? Vocês sabem que eu sempre usei o MSI. Mas eu estou usando ele agora porque está muito bom. E eu consegui rutear ele, 100%. E para você limpar aqui o cachê do Free Fire, você vai vir aqui, ó. Aplicativo do sistema. Qualquer umulador tem, tá? Configuração, tá? Aí você vai em aplicativos. Ao entrar em aplicativos, você procura o Free Fire. Abriu aqui o Free Fire, que está enorme. 2GB, meu Deus do céu. Está enorme o jogo, hein? Você está doido? Abre aqui o Free Fire e simplesmente, ó. Eu já tinha limpado. Limpa o cachê. Beleza? Não limpa dados, tá? É só o cachê. Limpou? Pronto. O seu jogo vai ficar mais fluido ainda, tá? Então, essa é a dica do Stake X, tá, gente? E só lembrando, gente. Quem não baixou esse emulador aqui, ó. Eu aconselho. Esse emulador ficou muito bom mesmo. Eu acho que ele vai ser lançado futuramente. Acho que eles estão trabalhando nele ainda, tá? Mas eu consegui uma forma vazada com um rapaz dos Stakes. Sou fera no inglês, maluco. Eu e o Google Tradutor, nós conversamos com todo mundo no mundo, entendeu? Então, gente. Está muito bom esse emulador aqui também. E com essas dicas aí, igual o Stake usa direto, né? Já ajuda melhor. Mais ainda você a estar jogando com mais FPSzinho, né? Porque tá osso, né, cara? Tá osso. Mas o Free Fire deu uma melhorada, gente. Essa versão aqui, ó. 1.62.8. Ele não está muito ruim, não, tá? Você que está tendo um problema ainda aí, tenta reinstalar seu emulador, instalar o Free Fire outra vez. Que pode melhorar bastante, tá? Isso eu garanto pra vocês. Acho que eu estava testando bem aqui um novo dispositivo, cara. Deixa eu ver bem aqui. É, um S20. Deixa eu mudar aqui pro ROG Phone. Porque não existe um melhor que o ROG Phone, não. Não tem jeito, né? Não existe, cara. Não existe. A gente tenta todos, mas... Sei lá, velho. Não dá alteração dele. É muito, muito boa, cara. Amazenamento de giga, tudo. É muito bom mesmo. Mas então é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. E é nóis. Cara, eu estou demorando um pouco pra postar vídeo, cara. Porque estamos em correria danada no serviço. Mas logo, logo estou de volta aí com vídeos diariamente. Valeu.